Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, e rapaz, não aperta o sininho, é de graça, não custa nada, não caiu o dedo, e vou mostrar aqui uma build nuke da nossa Voruna, tá, eu fiz uma build anteriormente, mas tanque, tá, agora a gente vai usar mais os status dela, a nossa build tá focada na habilidade 1 e 2, tá gente, a terceira habilidade da Voruna, a gente vai usar mais pra pegar orbs de vida, tá, aperta o botão uma vez, mata os inimigos com culpa corpo, vai cair orbs de vida, então se fizer de vida, você passa por cima, aí, show de bola, certo? O que eu fiz? Eu tirei a quarta habilidade e coloquei a pilagem, porque acontece, a segunda habilidade, gente, ó, é, protegerá, né, Voruna com resistência a efeitos de status, que não tá imune, tem resistência, tá, e a nossa aqui, ó, a nossa habilidade da nossa, e o Dream, tá, ó lá, absorve uma quantidade de escudos e sobre escudos, né, dos inimigos e da armadura, tá, mas o mais importante, também removerá os efeitos de status, afetado na Voruna, no caso, e seus aliados, show de bola? E o interessante é que isso aqui vai ajudar muito o jogo em grupo e também pro seu cavate cobrou não morrer, show de bola? Seguinte, meus amigos, o que a gente vai fazer aqui na nossa build? Como tem muito status, ó, que interessante, ó, as presas de Hax dilacerarão seus inimigos, 5 efeitos de status aleatórios, entendeu? Serão aplicados em um inimigo a cada 10 acúmulos, alvos eliminados espalharão os efeitos de status para outros inimigos próximos, beleza? Então, vai espalhar isso a num alcance de 43 metros, tá, só que o raio de dispersão é de 10 metros, show? O que que acontece, gente? Como esse é um inimigo muito de status, tá, você vê aqui, ó, ó, que interessante, ó, É, considerar invisibilidade se eu apertar 1, né, e aumentará a sua velocidade e a invisibilidade terminará assim que a Voruna realizar um ataque por um ou outro, por um curto período de tempo Só que aqui, a primeira habilidade, gente, olha que interessante, ó, vai aumentar meu crítico em 2%, 2x, né, e também a chance de status aumentar em 100%, vai durar de 2, de 3 até 10 segundos, show? E eu vou mostrar o que a gente vai fazer na buildzinha aqui, minha velha, seguinte, bom, como a gente precisa um pouquinho de status, né, e ela é status, tá, o que eu fiz aqui? A gente colocamos aqui, gente, um Cubrow, tá, eu tenho esse Cubrow aqui, que eu usei muito ele, uso ainda muito ele, pra fazer sobrevivência com o Shakur, então aqui eu tô usando esse Cubrow, porque ele tem esse mod que não vai influenciar aqui, porque a própria Voruna já deixa invisível, tá, mas pra não alterar a build, e já tá pronto esse Cubrow aqui, Você vai colocar 2 mod mecha, o que acontece? O mod mecha, olha que interessante, ó, o companheiro marca um alvo, certo, a cada 15 segundos, durante 12 segundos, abater aquele alvo, aplicará todos os efeitos de status que afetaram em todos os inimigos em 30 metros Você tem deck, isso vai acontecer? Você vai tá dando aquele dano com um monte de status, vai dar 5, não é 5, 6, 5 status aí aleatórios, e vai espalhar em todos os inimigos, então quer dizer, show de bola Pra isso, você tem que fazer o que? Quando ele marcar o inimigo, você mata o inimigo e aí que sai espalhando, beleza? Então você tem que colocar os 4 mod mecha, tá, gente? Tá aqui, ó, beleza, tá? Esse aqui vai dar elo de chance de status, duração de status, e assim vai, tá? Esse genera mais o escudo do nosso Cubrow E aqui a nossa buildzinha que eu fiz aqui do Avoruna, tá? Como tem efeitos de status aleatórios, tá, gente? Lembra aqui, ó, a segunda habilidade, né? As presas dilacerarão seus inimigos, 5 efeitos de status aleatórios Eu confesso que eu não vi ainda, não sei se foi muito rápido, eu não vi o efeito Glacial ser aplicado, mas já vi o de fogo ser aplicado, já vi o de tóxico e também o elétrico, tá, gente? E aí aproveitei que tinha espaço e joguei aqui o nosso Arcon Flow aqui, também com Glacial Gente, tinha espaço que eu coloquei Bom, voltando aos mods mecha, você tem que colocar os 2 modzinhos, tá? Pra poder deixar certinho aqui, tá, gente? Show de bola? Com isso, ó, ó que interessante aqui, ó, esse primeiro mod 150% de dano extra contra os inimigos marcados Bata o inimigo lá Rapaz, vai dar dano, hein? E aqui, eliminar o inimigo marcado vai conceder pra vocês mais 60% de armadura durante 20 segundos Por cada inimigo em um raio de 30 metros É muita coisa, meu amigo Nossa, é muita coisa, tá? Então, pensando nisso, né? Vai aumentar a nossa armadura, taquei aqui um Fiber, tá? Beleza? Deixei um Adaptation aqui Coloquei aqui o Energize Como é uma Long Run, talvez, talvez Tiraria o Guardian Mas, na dúvida, deixei aqui, tá? Até poderia aumentar o dano da arma, me li? Não sei, vamos ver aí Aí deixei aqui o Vitality O Duração, tá? Porque aí a nossa duração aqui Esse aqui vai ter 31 segundos Aqui vai durar de 3 a 10 segundos Tá? Beleza? E aqui também Eu tenho que deixar um pouco de duração Que vai demorar 3 segundos do Pilage aqui Show? Aí os dois modzinhos que tá usando aqui Alcance, tá? Tem que colocar na Build Um Flowzinho e também o Equilibrium, tá? Orbs de Vida fornecem Energia E Orbs de Energia fornecem mais Vida pra nós Show de bola? Na prática é essa aqui, tá? Tô usando a mesma arma que eu usei no primeiro vídeo Uma Cronin Prime, meu amigo, tá? Deixei aqui Deixei uma basicona assim, tá? Tá bom aqui, tá? Olha o que legal, gente, ó Lembra aqui, ó A segunda habilidade da Voruna Vamos pegar pra vocês verem aqui, ó Olha lá 5 vezes de status aleatórios serão aplicados em um inimigo A cada 10 acúmulos Alvos eliminados espalharão em vez de status em outros inimigos Quer dizer Puta, e aí você vai ver aqui, ó Se você ler o modzinho, né? O Code of Reload, ó 80% de dano para armas brancas Para cada tipo de status afetado Rapaz, é tipo GG GG, GG, WG, beleza? Então E também existe o Naramon aqui, ó Tá? Pro nosso combo não zerar, tá? Pro Spike, ó Pro nosso combo não zera Então, basicamente A gente vai usar a meleezinha aqui Tem a primária secundária aqui, gente Mas eu nem Vou deixar a build aqui pra vocês, tá? Faz uma questão pra brincar um pouquinho, tá? Isso aqui é mais pra grupo, tá? Tá testando Pra deixar essas armas aqui Pra testar pra grupo Se quiser jogar com o pessoal aí Vale a pena, tá? Tomar em Pitaf aqui Com bastante status E uma Alter Nox Show? Vamos lá fazer uma sobrevência aqui No aço, né? É lógico, rapaz Vamos aqui no aço E mostrar como funciona essa build No aço, lua O Banco dos inimigos Já começa o level 180 a mais E o jogo tá solo, tá, gente? O bacana do jogo solo Você pode tá aí Pausando e tal E o legal, gente Que dá pra jogar agora Com o pessoal do Playstation Xbox Nintendo Eu não vi ninguém de Nintendo, meu Ninguém Se alguém do Nintendo estiver aí Rapaz, deixa o link aí Deixa o seu link aí Pra gente precisar chamar Vamos ver, né? Então eles estão testando ainda, né? Tá quase pronto, né? Falta só o cross save agora E parto, né? Bom, tô aqui, tá? Vou ficar invisível aqui Aperto um, ó Prau Tá? Tô invisível aí O meu gatinho Vou colocar uma bolachinha de mana aqui E vou apertar aqui, ó Aperto O que eu vou fazer? Vou apertar o dois Segurar, tá? Resistência Aperto o três aqui Ó, ele marcou o gatinho Você vê que ele marcou aqui, ó Eu vou matar esse cara aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo matar Aperto o dois E eu mato esse cara aqui, ó Deixa eu ver se vai dar tempo, né? É que... Ó, matei, ó Vai espalhar o dano Espalhou? Não espalhou ainda, não Tá? Então vamos lá Aperto o um Vou matar alguns inimigos aqui Ó, aperto o quatro Lembra do Eldrin? Pra quê? Pra ter escudo ali, ó Olha Que interessante, quer ver? Puta, mano Morreu muito rápido Olha lá Tô com mil e quinhentos escudos Tô vendo ali em cima, ó Mil e quinhentos, tá? Então isso que é legal, tá? Vamos lá Oh, eu tenho mais um modzinho lá na build Não é tão necessário Mas eu mostro pra vocês Tá? Que eu coloquei lá Vamos lá Aperto o um aqui, ó Prau Rapaz, tá muito fácil, ó Vem cá Aperto o dois Aperto o dois Segura, peraí Aperto o dois aqui, ó Ó, marcou Tá marcado aqui, ó Vou matar esse cara aqui, tá vendo? Tá marcado aqui, ó Quando eu marcar ele Vai espalhar, ó Olha lá Foi 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 tudo Entendeu? Aperto o um aqui, ó Deixa o nosso cobrouzinho Marcar o inimigo, entendeu? Vamos lá Aperto o quatro aqui Vou usar minha milizinha Rapaz Tanto a mili Quanto a própria Próxima do nosso Voruna, né? Vamos lá Aperto o quatro aqui Aperto o dois Se eu matando Vou achar um lugar melhor Pra ficar Aqui não é muito Minha praia Achar um lugar melhor Eu fiquei aqui Uma horinha, tá, gente? Deixa eu apertar um aqui de novo Bom, aqui até que Eu só não vou ficar aqui dentro Porque esse cara aqui Ele aumenta a minha força, entendeu? Deixa eu sair um pouco desse ciclo dele aqui Vou ficar pra cá Aperto o quatro Aperto o dois E mata o inimigo aqui, ó Ó Viu? Aperto o de novo Show de bola? Ó Aperto o quatro Ó Ó, tomando dano aqui Ó lá Me escuta ali, ó Ó lá Certo? Um invisível aqui Aperto o quatro Deixa eu apertar o dois Aqui nesse inimigo aqui E matar ele Aperto o um de novo Se você apertar o botão Gente Dar um tiro Tá vendo? Atirar, ó Ou usar Tá, ó Aperto o um aqui, ó Você fica visível Enquanto você não apertar o botão, tá? Por um período ali Você não vai tá Ficando visível Aperto o três também O importante é deixar o três apertado, gente Tá? Para poder cair o óbvio de vida, tá? Aperto o um aqui, ó Ó Tá vendo o óbvio de vida aqui no chão, ó Certo? Mas, meu Tá muito fácil aqui, ó Eu tô aqui na lua, hein Aperto o um aqui Opa, aqui tem já um Aperto o dois inimigos E mata ele Deixa eu vir uma colher Se vocês vão perceber Que o status Que a gente vai afetar, ó Aperto o um aqui Ó, aqui é legal Aperto o dois Dois aqui E Ó lá Cadê as inimigas? Cadê as inimigas? Vai tudo pro brejo, né? Ó lá Vou ficar nesse cantinho aqui, ó Que é legal Tá vindo inimigo daqui Desse canto e desse outro Ó, vem aqui, ó Aperto o quatro, tá? Aperto o dois E mata aqui, ó Aperto de novo Só espera ele marcar, né? Marcou o inimigo Marcar ali E aí você vê Nessa Nesse time aqui da gente Aperto o quatro Um aqui, ó Uau Basicamente é Opa, que legal Não quero ficar nesse canto aqui Basicamente é Fica invisível Beleza? Uso o quatro Deu drin aqui, ó Aperto o dois No inimigo E mata ele Certo? Vai ter que ser bem rápido A gente Vamos lá Vamos lá Invisível Aperto o quatro Aperto o dois O que acontece aqui, ó Vou apertar o P aqui Lembra, né? Que na minha habilidade aqui, ó A minha um Duda de três A dez segundos Entendeu? Beleza? Não esquece disso, tá? Então você tem três segundos Aí aperta, ó Apertei um Apertei um Apertei o quatro E aperto dois E mata o inimigo Aí tento Espalhar esse status aí Aperto o um O quatro Depois eu vou lá E dar uma palma Tem que pegar mais Mais de um Perpeto Melhor, né? Aí vai E vou fazer uma livezinha hoje Vou tentar ficar várias horas, tá? No solo, tá? Provavelmente quando o vídeo tiver ido pro ar Eu vou estar em live também, tá? Coloca um aqui, ó É que tá muito fácil Ó, aperta o quatro Ó lá, marcou, entendeu? É que eu queria mostrar com o gato marcado aqui Mas não tá marcando o gato? Não marca aí Gato não, cachorro, né? Cachorrinho, né? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Meu, esse quatro aqui dá o ganho Ele tira, ó Aqui, ó Aqui, ó O bom que tem muitos sentientes, né? Ó, o gato macadinho aqui, ó Ó, agora sim Quatro Um tá apertado Um, dois aqui Ó, esse cara aqui Ó, tá vindo Segura, segura, segura Segura Tá vindo a apólita Cadê a apólita? Cadê a apólita? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, ele morrendo Olha lá Olha lá, olha lá Viu? Morreu De nada Viu? Isso é piada, né? O Acordo morreu Ele tá bela, rapaz O Acordo morreu Ele tá bela ali, gente Show, né? Aperta um de novo Usou quatro aqui Pega dois Esses inimigos Mata ele E seja feliz Gente, é muito fácil, tá? Aperta um Usou quatro aqui Pega dois aqui, ó Vai no gato ali, ó Cadê? Ó, cara macadou É que parece um gato sim Tá vendo, ó É mais um gato Do que um cachorro, né? Mas tudo bem Vamos lá Aperta o quatro de novo Cadê o... Cadê? Eu queria só marcar o... Vamos lá, vai Vamos lá Aqui, ó Quatro Um, apertado E dois Aqui, neste caso E matei a espera Vamos ver por aqui Tá É que agora Nossa Lótus Pode falar Dá até pra brincar De matar mais com a milizinha Também da gente Não precisa É um complemento aqui Só que assim, né? Quando tiver um level Muito mais alto Você vai ter que usar Sua milia aqui E fazer um combi Um combi Aperta um Aperta dois Mata o inimigo aqui, ó A melhor da Eldrin É mais Você pode perceber lá Porque eu aguento Uma porrada Deixa eu Vamos com a extração Eu vou só mostrar Uma coisinha Do mod Que eu coloquei Mas por questão Que eu não tinha espaço, né? Meu, você viu que tá fácil, né? Fácil na nave Se você quiser ver mais Vem pra livezinha aí Quando for a noite Vamos fazer aqui um Vamos ver Vamos ver quanto tempo dura, né? Quanto tempo vai ficar Quem sabe, né? Eu vou até fazer uma brincadeira hoje, né? Ver o quanto tempo vai ficar Na live com essa buruna, né? Aqui na lua, né? Vamos quanto tempo Vixe, o que eu fiz? Eu caí Vixe, velho, peraí Pra... Ué? Mata doido? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem que ficar esperto na lua Porque o tempo ali, ó Se acaba, né? No aço Acabou o tempo Tu perde tudo, né? Aí pronto Vamos lá Tá aqui Tá do outro lado Eu vou... Só mostrar pra vocês aqui O que eu fiz ali Durante a jogatina, tá? Capaz Tá tranquileiro a jogar O que eu peguei aqui? A fibra somática O pessoal tá perguntando Onde eu pego fibra somática Pra construir a buruna? Também na lua, tá, gente? E também os... Os plasma trax lunar Veio seis Terceiro que vem sete Eu fiz umas contas aqui, gente Nossa Você vai gastar umas 15 horas, meu amigo E eu demorei 19 horas Pra pegar todas as partes da lua Incluindo todos os arcanos também, né? Ó, uma coisa que eu fiz também na build, gente Por mais que eu não tinha espaço, tá? Mas também não foi tão inútil, não Porque é o seguinte, ó Eu fiz uma build aqui, tá? Anterior Que é essa aqui, tá? Da Valky Aonde eu coloquei esse mod Pra não ser empurrado, tá? Mas Quando eu não quis refazer a build, tá? Então eu coloquei esse mod aqui, ó 60% de chance De causar dano elétrico Aos inimigos Que atingirem o seu escudo No corpo a corpo Como eu tenho muito escudo, né? Então Dá pra dar um choquinho, né? Então mais um elétrico aqui Mais um elemento Sendo aplicado Falou, gente? Então essa aqui é a nossa buildzinha Pra sua vivência Na lua No Steel Pet Solo Com a Vorona Falou? Ela é uma Nuke Hildrin Deixa o like no vídeo Até mais Aí depois eu vou fazer uma buildzinha Focando na 4 Eu tô com umas coisas aqui na cabeça E eu tô pensando aqui Eu vou focar na 4 da nossa Aqui, ó Essa aqui é a Opa, cadê a habilidade da 4? Aqui, ó Tá? Depois eu vou fazer uma buildzinha Focada na 4, tá? Essa a gente focou Nas 2 e 3, né? Na anterior Depois focamos na 1 e 2 Agora eu vou focar aqui nessa habilidade Provavelmente eu vou focar Uma build focada Na 4 E talvez eu tiraria a 1 A 3 Só da vida, né? É Vou trazer uma build depois Focando 1, 2 E na 4, tá? E aí na 3 aqui Eu vou colocar uma outra coisa aqui Espera Falou, gente? Então deixa o like no vídeo Essa aqui foi nossa Voruna Nuke Até aí o Dream Falou Até mais Tchau 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 Tchau